E aí galera, beleza? Tendentor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, queria apresentar pra vocês uma nova internet Trata-se do Wi-Fi A internet 100 vezes mais rápida que o Wi-Fi Ela é uma alternativa super rápida para o Wi-Fi E está finalmente passando da parte de pesquisa até o mundo real Depois que uma startup da Estônia Inclementou a tecnologia dentro de um contexto comercial Ela é uma tecnologia sem fio similar ao Wi-Fi Que permite que os dados sejam enviados a altas velocidades Com a comunicação da luz visível Ela vai permitir uma maior segurança nas redes locais E como a luz não pode passar através das paredes Significa que haverá também menos interferência entre dispositivos E talvez a vantagem mais significativa é a velocidade com que a tecnologia oferece Pesquisadores tem conseguido velocidades de 224 Gbps Em condições de laboratório Bom, enquanto essa tecnologia não pode substituir completamente o Wi-Fi As tecnologias podem ser utilizadas em paralelo Para criar redes mais eficientes Bom, com o sucesso dos projetos piloto Poderemos ver essa tecnologia nos próximos 3 a 4 anos Permitindo então que as pessoas possam acessar a internet usando lâmpadas em sua casa Antes da adoção em massa do Wi-Fi Técnicas precisam ser desenvolvidas para equipar dispositivos atuais com a tecnologia O inventor do Wi-Fi já havia afirmado que no futuro Cada lâmpada LED pode ser usada como uma alternativa ultra rápida para o Wi-Fi Como já dito aqui, ele vai funcionar de forma similar ao Wi-Fi Porém o sistema recebe sinais de comunicação ao ligar e desligar as lâmpadas de LED Em um período de nanosegundos Apesar de as luzes precisarem ficar ligadas para transmitir os dados Elas podem ser reguladas a um ponto invisível para os olhos Mas isso diminui o seu alcance Porém a torna mais segura contra hackers Além disso, cada lâmpada é capaz de oferecer conectividade para até 4 computadores Enquanto o Wi-Fi requer circuitos de rádio, antenas e receptores O Wi-Fi utiliza métodos de modulação semelhantes aos de raio infravermelhos A gente tem um exemplo muito claro que é, por exemplo, o controle remoto Então eu queria apresentar um pouquinho para vocês aí do Wi-Fi Eu espero que vocês tenham gostado então de mais um vídeo É um assunto muito interessante para a gente comentar aqui com vocês dessa nova internet E como eu ainda não tinha falado desse assunto aqui no canal Resolvi trazer ele aqui para vocês hoje, beleza? Então, bom, promete bastante A gente espera realmente que possa chegar para a gente num futuro bem próximo E agora eu quero ouvir de você o que você acha dessa nova tecnologia Dessa nova internet Se você usaria O que você acha dessas iniciativas muito bacanas E se você acha que realmente é essa de bem-vindo ao futuro O futuro chegou Enfim, é muito bacana, tá certo? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí nos comentários E é isso galera, muito obrigado mesmo de coração a todo mundo que assistiu Nos vemos como sempre em um próximo vídeo do nosso canal Um grande abraço, por hoje é só eu Fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho